E aí galera, clandestine side line mais uma vez com vocês e nós diretamente da terra da rainha Dizel nas veias, como sempre, acabamos saindo de um carregamento chuvoso, tomei uma chuva agora Tive que trocar até de blusa ali porque, mas veio, mas veio, sabe aquele jeito, pá Mas molhei tudo, só pra trocar uma carreta, só pra tempo de descer as pernas dela lá, soltar os tubos Mas veio de um jeito que Deus mandou mesmo, né, falou assim, vai lá e molha aquele moleque Molha aquele rapaz lá, vai molhei, viu Aí, acabei de engatar a carreta, coloquei os tubos certinho, molhado, igual um pinto, né, tudo pingando água Para, chuva para, sabe, tem um solzinho ali na beirada, ali, ó Parece uma piada, né Parou Só foi eu subir aqui dentro, troquei de roupa aqui, fui lá Ou melhor, quando eu fui lá pegar os papel lá, né, da, a nota Chovendo ainda, o cara veio lá de fora, lá com a sombrinha dele lá, assim, né, guarda a chuvinha dele ali Pegou o papel, correu lá pra dentro, tudo mais lá E eu ali fechando a porta, tentando fechar a porta desse container de bosta ali, que as portas é ruim pra fechar, né Tô lá e pau e pau com esse container aí, consegui fechar a porta, entrei lá pra dentro pra pegar a nota Acabou a chuva Parece sacanagem Vamos colocar aqui, ó, no Eu descobri que esse navegador tem até televisão nele Eu fuçando aqui Ontem, né, parei aqui pra Pra ajeitar uns bagulho nele aqui Aí eu fui ver que o negócio tem, tem televisão, não sabia aí Eu fui assim, uai E funcionava até bem o negócio Vamos ver se vai pegar um canalzinho porno aí Ó, o colega aí tá saindo, ó Ele tem uma antena aqui atrás dele aqui, que eu não sabia também Tem uma antenazinha aqui Ó lá, ó Aqui não tem sinal não Não tem sinal Ontem à noite eu cheguei lá e ainda tava assistindo televisão ainda Falei assim, uai, isso não é um show de bola Pega aí, caramba Não, tem sinal aqui não Ó lá, tem antena Legal Legal, legal, legal Peraí, vamos colocar o lugar lá onde a gente vai lá Apesar que eu conheço, mas eu quero ver só quantos Quantos quilômetros tem, né Daqui até lá A gente vai pelo código postal, né Já fui lá um monte de vez, ó Descarregar banana lá com a Com a Com a geladeira Ele colado em Londres AY Vamos ver se ele vai achar Já achou, ó Ele pra fazer o que eu gosto dele é O cabra O que eu gosto dele é isso aqui, ó Pra procurar Ele vai calcular, ó 100% Rapidão Acabou O outro que eu tinha lá, ele demorava Demorava Calculando seu percurso Demorava 73 milhas Uma hora e 39 de direção Parece aquelas vozinhas no aeroporto Tem tudo Atenção, senhores passageiros A bordo do Volvo FH 500 cavalos Aqui quem vos fala é o vosso comandante clandestino Clandestino e side liner Por favor, apertem os cintos Que agora nós vamos começar a viajar Aproveitem a viagem Em cima da cabeça de vocês Tem um compartimento onde vocês encontrarão Chocolatinhos Balinhas E outras besteiras Muito obrigado pela presença E aproveitem a viagem Vamos que vamos Boa noite, galera Uma leixinha em side liner na área Fazer essa filmagenzinha aqui Pra mostrar pra vocês aqui Que a gente pegou a rodovia fechada ali E tá todo mundo perdido Igual barata tonta aqui A gente tá cortando aqui dentro De uma cidadezinha aqui Que eu nem sei sinceramente Que cidade aqui é A fila de carreira lá na frente O GPS já espirocou a cabeça Tinha hora que mandava pra esquerda Tinha hora que mandava pra direita Tinha hora que não mandava pra lado nenhum E as placas lá que Que falava lá pro desvio Pra Ah, que agora apareceu uma aqui Pra ajudar aí M1 Mas eu acho que essa O cara O colega lá na frente Que tá puxando essa fila toda Eu acho que ele errou É, que a gente socou no meio do mato ali Ah, que os galho azar batiam Aqui na cabina do caminhão E ele virou E o povo tudo sem saber pra onde que ia, né Foi todo mundo virando atrás dele Agora a gente tá dentro dessa cidadezinha aqui Deve ter umas 100 pra frente De carreira na frente E pra não falar atrás de mim aqui, né Tá todo mundo aqui na fila indiana aqui, né Olha lá, ó Pra não falar o tempo perdido Jogado fora, né Tem uma cara já que a gente tá rodando pra lá e pra cá Sai de fazenda Entra em fazenda Passa em cidadezinha pequena Sai de cidadezinha pequena Ali tá falando ali também, lá Com plaquinha, ó Ah, é foda galera É foda Eles aqui, eles tem a mania de Fechar a rodovia Opa Furei o outro aqui Apesar que ele ia pra lá, né Então não tem problema não Olha lá Olha o tanto de caminhão aí E atrás de mim aqui também, né Olha lá É muito ou não Olha lá Pra trás aí de novo Vamos filmar lá O povo fica louco quando acontece isso Eles são muito bons assim Em sinalização, né Eles colocam a sinalização certinho Mas ali na Quando a gente saiu da Da rodovia ali, né Que a gente tinha que Saiu da rodovia Tinha uma rotatória, né Aí eles colocaram lá Seguiu uma placa amarela Lá com uma bolinha Aí chegou na rotatória E a bolinha sumiu Cadê a bolinha? Não tinha bolinha lá Pro cara seguir ela Aí o cara O primeiro Eu vi lá, né Na minha frente Assim que ele Que ele tava rodando A rotatória O outro via ele rodando Né Ele pegou e virou a esquerda Nesse que virou a esquerda ali Foi todo mundo atrás dele Ninguém sabia pra onde ia Na lógica O cara deveria ir reto, né Quando não encontra nada Assim Mesmo se tem uma rotatória Na frente Aqui pelo menos, né O cara Deveria Eu gostei Da bem mirada Daquele cara ali Vamos filmar ela também Daquelas antigas Olha as rodinhas Do caboclo Chique, hein O cara deveria ir reto, né Mesmo se encontra uma rotatória Ele deveria ir reto Mas aí Um tava rodando a rotatória Igual bosta na água, né Pra lá e pra cá O outro Que foi lá Vamos virar esquerda O cara virou esquerda Daquele que virou esquerda ali Viu que todo mundo foi atrás dele Aí pensamos ali Vai ser por aqui, né Aqui, ó A entrada da rodovia A gente rodou Rodou, rodou, rodou Ali pra todo lado Ali Semáforo aqui Pra completar A gente rodou Rodou ali Pra todo lado Ali, né E Passando ali No meio das fazendas Ali Uns lugares apertados Ali Que não dava nem pra Não cabia nem o caminhão direito E esse tanto de carreta aí Um atrás da outra Pegar aqui o nosso lado Lá do sul, né Pra gente não errar aqui Senão vai ficar rodando Igual o outro lá também, né Lá do sul O GPSzinho aqui Que pegou aqui Botei indicando certo Até o GPS aqui Pirou a cabeça Falou assim Pra lá onde o cara tá aí Gente O cara tá ficando É louco da cabeça Para com isso Aí quando é assim A galera faz a fila indiana E vai atrás Do que tá na frente, né Como se diz, né O cara não sabe pra onde vai Confia no que tá na frente Se da frente errar Erra todo mundo Outro fazendo merda Esse caminhãozinho Fechou O cara da 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 picape ali, ó Aqui já tá na rodovia De novo Vamos dar papinha Pra esse aí, ó Ele foi muito Quis passar rápido demais Vamos passar ele Pela H5 Ignorante Chupa É isso aí, cambada Perdidos aí na noite Na madrugada Isso aqui é Isso aqui é uma coisa Tá escuro, né Tá meio que escuro aí A imagem Mas esse caminhão aqui A luz dele é Meia Meia fraca Isso é uma coisa natural Aqui, né Que é Isso pra fechar a rodovia Eles são ótimos Queimou a lâmpada Numa placa dessas aí Vai lá, hein Fecha a rodovia Aconteceu Caiu um pedaço De uma folha ali Fecha a rodovia Qualquer coisa Aqui eles estão Fechando a rodovia E se a gente tem que Tá fazendo esses Desvio maluco aí Vou lá aqui direitinho Aqui na velocidade Que a gente cai aqui E se a gente tem que Tá fazendo esses Desvio maluco aí Que não sabe nem Pra onde vai Algumas vezes tem Tem as placas Direitinho, né Mas algumas vezes Acontece do cara Não achar nada E igual aconteceu hoje Igual eu filmei Pra vocês ali Era muito caminhão Um atrás do outro ali E o pedacinho Que tava fechado ali Eles tão fazendo Uma ponte aí Que vai cruzar De um lado pro outro E é Pra acabar Olha o paredão aí Da boldeia Olha o paredão aí Negócio aqui quando é barro pra caralho Olha o poeirão que tá isso aí Olha o paredão aí Coelha com chuva né Começa a chover Começa a chover O negócio é meio Pra ver se chover Diminui um pouco Essa Essa boeira Do garaio Tem que parar ali pra pegar as minhas madeiras ali Que eu deixei elas ali no chão Vou fazer uma manobrinha aqui No meio do No meio do Vai peraí Aqui eu não viro Tá chovendo um granizo Sabe por que eu tenho que descer ali fora pra pegar os meus gravetos aí Vou pegar esses pauzinhos no chão aí Vamos lá dar uma moiada Caceta 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 Olha que doido Bom que agora abaixa a poeira Olha que legal Cadê esse que eu não estou vendo isso mais? Ah, está ali Vamos fazer um giro diferente aqui Pelo menos eu já paro do lado Que eles vão precisar lá para colocar Opa Opa, opa, opa Então, parei aqui para Aproveitar para fazer a pausa logo aqui E jogar o meu lixo fora Ah, a propósito A propósito de lixo fora Estamos aqui no acostamento Um lugarzinho para a gente parar aqui Meio que em cima da calçada Porque esse aqui é muito estreito Se eu tivesse parado na faixa certinha aqui O retrovisor ia sobrar na estrada Aí eu não curto porque Às vezes vem caminhão um colado no outro Um atrás do outro E o cara da frente tira E o de trás não vê Quando o de trás não vê Ele está colado na acostamento aqui Cata na traseira do caminhão Aí o pau é feio Então assim Igual o outro colega lá Olha lá o colega lá na frente Está vendo? Ele está com a roda em cima Porque realmente aqui é pequeno Bem pequeno aqui o acostamento Então É perigoso Perigoso, perigoso Vou mostrar um negócio Revolucionário para vocês Uma coisa que acho que Alguns de vocês aí Alguns de vocês Nunca viu Parece que é novo No treino é novo Então vou mostrar um negócio Bem legal Bem inovativo Acho que Sei lá Olha lá Deixa eu descer lá Eu tinha colocado um vídeo aí Acho que umas Umas duas semanas atrás E até hoje eu estou recebendo Comentários e críticas Tipo O cara está dando mais É Não sei mais o que E tipo É foda ter que fazer um vídeo Mostrando esse tipo de coisa Porque isso aí Tipo Mostra o nível de ignorância Mas a ignorância que eu falo Não é a ignorância Da pessoa ser bruta É a ignorância Da pessoa ser burra mesmo De algumas pessoas Tipo Vou mostrar uma coisa inovativa Que muitos de vocês Nunca viram Aquilo ali Aqui tem a imagem preta Ali Isso aqui é o lixo Olha lá Está vendo aquele negócio Em preto lá Nossa É uma lixeira Olha só Cara Olha 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 como é que o lixo Vai lá dentro Nossa Cara Uma lixeira na estrada Porra Olha lá Caramba Olha só Cara Uma lixeira E o clandestino Jogando lixo Na estrada Porra Como é que pode Ah Isso aqui também é legal Isso aqui é o cara Quando está Quebra o carro Ou o caminhão Ele tem que ligar Para o socorro Tem uma Uma Vou até mostrar Para vocês Aquilo ali É legal mesmo Deixa eu tirar Essa Chegou um Chegou um magno Tipo aqui Cadê Abre de cá Olha lá Tem um telefone Só ligar E tem as línguas ainda A pessoa pode Comunicar com você Tipo em inglês Francês Alemão Espanhol Italiano E Gales Socorro na estrada E a lixeira Deixa eu pegar o O meu pau de selfie Aqui Vamos voltar lá Para dentro Está muito barulho Aqui fora Eita Voltamos Por que que eu estou Mostrando a lixeira Né Algum de vocês Já está perguntando Assim Pô o cara é doido Da cabeça né Tudo para mostrar O cara vai mostrar A lixeira Eu tinha colocado Um vídeo aí Acho que umas duas Semanas atrás E uma semana atrás Que foi a mesma coisa Aqui Eu peguei E falei assim Ó vou parar aqui Para Acho que para ver lá Não sei o que Tinha dado problema Na carreta Não lembro direito O vídeo lá E eu falei Joga meu lixo fora Aí recebi um comentário Lá Que eu já respondi Lá na hora Depois recebi outro Depois recebi outro Enquanto estou Continuando recebendo Né Não comentário no vídeo Mas mensagem Não sei mais o que lá No facebook Isso e aquilo De gente falando Que eu estou dando Mal exemplo Que eu estou sujando Na estrada Tipo assim Como eu falei É até É gozado Ter que mostrar Uma lixeira Para certos tipos De pessoas Que Pega O cara escuta Eu falando Vou jogar Parei no acostamento Vou jogar meu lixo fora O cara O cara pegou aquilo ali O cara As pessoas E já sai acusando Tipo O cara está dando Um exemplo O cara está sujando O meio ambiente Os ambientalistas Os caras que estão Protegendo o meio ambiente O cara não viu Jogando lixo na janela O cara não viu Jogando lixo no chão Mas já está acusando As pessoas O cara As pessoas já está acusando Tipo O cara está sujando lá Aí o que eu faço Eu já vi ela ali Eu já vou mostrar Porque isso aí É para mostrar Que Antes de você abrir a boca Para falar qualquer coisa Você tem que analisar Não uma vez Duas Três Dez Cem vezes O que está acontecendo Antes de jogar merda Na imagem de outra pessoa Você Seja No Youtube Facebook Qualquer canto Ou na sua empresa Ou na sua vida Ou num parente Qualquer parte da sua vida Você tem que analisar bem Mas bem mesmo Antes de sair jogando Merda Porque você ia jogar merda Na imagem de uma pessoa Porque o cara vinha As pessoas vinha acusar Falar que eu estou sujando O meio ambiente Sem ver Sem nada Aí eu desço lá O que eu falo Está lá Não todas Mas a maioria Dos acostamentos Aqui tem aquilo lá E aquilo lá Se chama lixeira Você que não conhece Você que está aí Falando merda No meu canal Ou no Facebook Ou onde seja Aquilo se chama lixeira Vocês estão vendo Que está tudo limpinho Aí Não tem lixo Nem nada Porque aqui é normal Se você que vem Falar essa bosta Para mim Está acostumado a jogar Ou ver pessoas Jogando lixo no chão Vai na pessoa Que você está vendo E fala direto Para ela Não vai chegando No negócio Sem ver Sem nada E fala O cara está dando O maior exemplo Porque está sujando O meio ambiente Sem ter visto nada Porque ninguém viu nada Porque eu olhei o vídeo E falei assim Será que eu jogo Alguma coisa Que não é costume meu Eu jogo aqui dentro Eu deixo a cabina Sujeira igual Muitos O jogo das três peneiras Antes de falar Alguma coisa De outra pessoa Vê se é útil Vê se é verdade E vê se pode ser De benefício Para alguma coisa Se não Para que você vai Ficar escrevendo Para que as pessoas Ficam escrevendo Merda Porque escrever merda É jogar merda Na imagem de outra pessoa Sem saber Sem ver Sem ter prova Para falar assim Ah o cara jogou lixo Nossa Tem umas lá Que eu achei até engraçado O cara jogou lixo No acostamento Nossa Sujou o meio ambiente Sujei mesmo Olha lá Olha lá Engraçado Não tem nenhum papel No chão ali Olha só Para você ver Nada Tem pessoas que jogam Tem Óbvio que tem Qualquer canto do mundo Tem pessoas que vai sujar Tem pessoas que vai xingar Tem pessoas que vai fazer Todo canto Tem pessoa mal educada Tem pessoa educada Todo canto do mundo tem Tem pessoas que jogam lixo aqui Tem Óbvio que tem Mas a tendência é não fazer E não é o meu caso Porque eu não jogo coisas fora Da janela para fora E como eu falei Eu não quero outra coisa Eu não quero que vocês concordem Né Vamos falar assim 100% com tudo Aquilo que eu falo Né Se a pessoa ver Ou discordar E entrar em uma discussão A discussão que eu falo Não brigar Mas um debate Eu fico mais que feliz Que no meio disso aí Eu estou aprendendo muita coisa Igual tem coisas que eu filmo Aí debaixo do caminhão Aí de mecânica Que eu nem sei Fala assim Ótima Tem aquela peça ali Cara Que eu nem sei o que é Aí eu vejo lá nos comentários Que tanto de comentário Ó o Croner Que lá chama catraca de freio Ó o que lá chama isso aqui Ó o que lá chama aquilo ali Coisas que eu não sei E como eu vejo vários de vocês Cara Eu aprendi muita coisa com vocês Eu aprendo muita coisa com vocês Né Lendo o comentário de vocês Coisas que eu não sei Eu sei que aqui Né O que eu sei de caminhão é O volante O banco onde eu estou aqui Eu estou aqui no meio Se a pessoa perguntar Como é que você faz Para engraxar o bico Não sei do que lá Eu não tenho nem vergonha De falar Porque eu não sei Porque realmente Eu de mecânica Essas partes de manutenção Assim Eu sei onde que vai o óleo ali A água Né Controlar o óleo E tudo mais Mas se eu tiver que mexer Alguma coisa lá embaixo Eu não sei Porque eu nunca mexi Eu não sei Eu não tenho a mínima ideia Do que que é uma cruzeta Não sei do que Do que que é bico do óleo Do agraxa Não sei do que lá Eu não sei Se acontecer do cara Quebrar Igual Poucas vezes Mas já aconteceu comigo De quebrar Tem isso aqui Já aproveitando Já estou matando Dois coelhos Numa paulada só Tem isso daí Vocês estão vendo Essa caixinha Que eu mostrei lá dentro Também lá É um SOS O caminhão quebrou aqui Deu problema Eu vou lá dentro Pega aquele telefone Que eu acabei de mostrar Para vocês Ligo lá Eu estou na área tal Porque tem um número Lá em cima Está vendo Está escrito lá Noventa e cinco Nove mil e quinhentos Aquele número Eles vão saber Já onde é que eu estou E vai mandar o socorro O carro com guicho Aquilo que seja Para recuperar o caminhão E levar na oficina Para arrumar Então assim Todo mundo aqui faz isso A não ser que o cara Seja dono do caminhão dele Para dar a manutenção Dele mesmo Para economizar dinheiro Mas se o cara For empregado Que a maioria Tem motorista aqui Que não sabe nada Nem trocar uma lâmpada Para vocês terem ideia Então tipo assim É assim Eu não sei Eu não tenho vergonha de admitir Eu realmente Mecânica de caminhão Carro Olha esse negócio assim Dá meia xa ainda Mas de caminhão Eu não sei nada Então tipo assim Eu não preciso ficar me vantando De uma coisa que eu não sei Sendo que tem aquilo ali Óbvio que se a pessoa Soubesse alguma coisinha Era melhor E isso aí também É essa coisa aí De criticar De Não prejudicar De julgar uma pessoa Sair falando bosta Sem antes Ter certeza Daquilo que está acontecendo Se o fato de ver Uma pessoa descendo Com um caminhão Com um saco na mão Não quer dizer Que ele está jogando O lixo no chão Naquele vídeo Ainda lembra Quando eu desci do caminhão Tinha um cara Que estava cagando Lá atrás de mim Parou um caminhão Atrás de mim E eu falei assim Pô Ia lá filmar lá E tem um cara Que estava cabundo Ali no acostamento Ali cagando Pro lado de lá Não Mas o pior do vídeo Foi o clã Deixando Descer com um saco De lixo na mão Nossa senhora Nova Sujou o meio ambiente Tá aí ó Pra calar a boca De vocês Não todos né Mas aqueles que Que ainda Ainda está mandando Esse tipo de mensagem Pra mim ainda Né De Ambientalista Tá lá ó Aquela chama lixeira Vou repetir de novo Já falou umas 4, 5 vezes Lixeira Tá no acostamento Tá na estrada E serve pra jogar o lixo Não quer dizer Que a pessoa Vai jogar o lixo no chão Sua mula Ó Agora sim Agora ficou do jeito Que eu gosto Agora ficou do jeito Que eu gosto Que eu vou ficar Eu vou lendo Né Tipo assim Dá um A pessoa comenta Vai lá Fica lá De boa né Se foda Aí chega o outro Aí chega o outro Aí chega o outro Não é possível Que o povo Não é possível Que algum Não o povo Que eu não vou generalizar Não é possível Que algum Seja retardado Desse tanto Ah não Mas o cara Tá sujando Ah mas o cara Mas o cara Isso Mas o cara Aquilo Sem Sim Por uma palavra Uma frasezinha Vou jogar o lixo Para aí pra jogar o lixo Aí já vem aquela Aquela bombardada ali De merda né Jogando merda Na imagem né Vai lá E publica lá Escreve lá No negócio Na minha página Lá É Porque você Porra Você tá vendo O mundo de merda Que a gente vive Tudo sujo Você ainda para Pra jogar lixo No chão Porra Atrás do computador De jeito lá Vai tomar no seu cu Tá sujando tudo Aí Porra Caralho Rapaz Você faz vídeo Você tinha que dar Bom exemplo Porra Porra Vai sujar o meio ambiente É desse tipo Bom Vamos sair daqui Pra gente chegar lá No cliente Vou levar vocês Até no cliente Porque é nóis Não é beijo na bunda ainda Mas vamos lá Olha o tamanho Dessa catila Aqui Esse aí no vento É uma maravilha Ela segurar essa bola Assim Numa faixa Dessa aí Isso dança Mais que Que a Carla Bérez Lá Quando tinha lá No grupo É o chão Fica dançar A bunda Você fica Vem Vai pra lá E pra cá Quando tá ventando Os Double Decker Carreta de dois andares Elas tem a Geralmente As rodas Nas carretas Tem só Três eixos Com uma roda Cada uma Cada lado Assim Ela tem aquela dupla Já causa Por causa do peso Puxado pelo Sky Aí Como é que estou Bart Eu não sei se vai dar Se sai no áudio Geralmente Essa câmera aqui Ela tem um áudio Bem sensível Esse barulhão Todo aí É É o vento Aventando muito Aqui Por ser uma ilha Venta pra caralho Muito vento Eu tava assistindo aí Um vídeo Do rapaz Do caminhoneiro Do Brasil Fez umas filmagenzinhas Lá Dos lados Que ele tava Rodando lá Aquelas estradinhas Lá no No meio Do Esse chapadão Lá do Mato Grosso Só uma linhazinha Ali no meio Das plantações De soja Parece Puxando um Rodotrem Aí dava De ver o videozinho Do rapaz Dá uma sensação Boa de viagem O cara Se sente bem Estrada Ali Com certeza Dá uma sensação Boa Na direção O asfalto Era ótimo Um tapetão O asfalto Novinho Alguns lá Que tem Umas panelas Que cabem O caminhão Dentro O asfalto Tava arrumadinho Eu não lembro Que rodovinho Que era Não sei quem Você falou lá Eu sei que tava Filezinha Lá Puxando o rodotrem Lá Viajava Sozinho Tinha ninguém Lá na Naquela rodovia Lá E a filmagem Que ele fez Passava aquela Sensação Boa De Guia Da direção Que ele tava Tendo Ali Ficou bem legal O vídeo Coisas que Às vezes Essas estradas Assim Vocês estão vendo Aí Ela tira Totalmente Aquilo ali Aquele prazer Ali Da Estradinha Pequena Ou sei lá Uma estradinha De chão Tira completamente Até ali Pra falar Assim Igual lá Na Itália Que tem As rodovias Lá São ótimas Também Mas até A sensação De guia Que me dava Lá Aqui Me dá Uma Completamente Diferente Aqui É muito Espersivo Não sei se é o termo Certo De falar São quatro Faixas É larga É Sei lá Você vê um caminhão aqui O outro lá na frente Então Te dá aquela Aquela coisa boa Da direção Assim Você tem que trocar De marcha Você tem que Com as curvas apertadas Uma serra Pra você subir Uma serra Daqui É tudo reto Ainda mais A Inglaterra Ainda Que é Um país Plano Não tem Montanha Não tem Nada E é isso aí Fica Nisso aí A vida toda Desse tipo Que vocês estão Vendo Pra empresa Pra logística Vamos falar Assim É ótimo Porque rente A viagem rente Pra caramba Tirando Nesse fato De desviar Rodovia fechada E o caramba Mas a viagem Rende Rende bem Só que A sensação De direção Que dá Que a rodovia Te passa E é como Você está dirigindo Aqui é completamente Pouca Vamos falar assim Pelo menos Eu tenho Essa sensação Aqui Você põe Na última marcha Aqui Põe na automática Aqui Ele vai sozinho Ele sobe Ele desce Nessas subidinhas Essas decidinhas Mas Na substância Não tem nada Às vezes Quando acontece De pegar Vamos falar Assim Um desvióis Que a gente pegou E hoje Que você passa Dentro Da cidadezinha Ou no meio Dos matos Nessas fazendas Nesses campos Inglês Que é bem bonito Também Ali sim É bem legal De fazer Então tem aquelas curvinhas Subida Descida Não inclinado demais Porque aqui não existe Lá na Itália Tem uns piques de montanha Lá Que é fudido Para subir Para descer O cara tem que mandar bem Então Arrebenta Queima os freios Queima a carreta Queima tudo É bem inclinado Aqui já Isso aqui não existe Mas dá aquela sensação Boa De dirigir ali O cara caiu Na rodovia Dessa aqui Eu posso garantir Para vocês Que é Às vezes é chato Tanto que é ótima Perfeita É chato Tem Como eu falei Voltando ao vídeo Do rapaz lá Que estava legal Aqui lá Ainda mais O asfalto estava Arrumadinho No meio daqueles campos De Não sei se era soja Isso aqui não tinha nada Ali Nem a direita dele Nem a esquerda Eu não tenho certeza Daqui lá Do que ele estava Mas a direita dele A esquerda do vídeo Lá era do plano Uns negócios verdes Não sei se era soja Ou outro tipo de plantação Mas a sensação Que ele passou Naquele vídeo dele Foi top Foi legal demais E a sensação Que essas rodovias aqui Dá É muito pacata Então Sei lá Enjoativo Vamos encerrar aqui Galera Clandestino Side line Nada Para vocês Como falo sempre Acabam sempre Os nossos vídeos Antes Inscreve no canal Quem não é inscrito Compartilhe com seus amigos Beijo na bunda Até a próxima Vamos fechar aí Com Um colega aí Da Direct Sport Que é uma empresa De Empresa não É uma É uma loja De esporte De artigos esportivos Se bem de Preço aí É preço de banana Mesmo Comprar negócio aí Nessa loja Bem barato mesmo Beijo na bunda E fui Cambada Tchau Tchau